Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimas Sras. e Srs. Deputados. Eu lamento que a Sra. Deputada do PCP egoisticamente tenha gasto o tempo todo e que algumas perguntas que eu tinha para fazer não posso fazer porque a Sra. Deputada gastou o tempo todo. Aproveito para satisfazer a curiosidade de um jornalista do JM. Contem dizia que não sabia por qual era a razão que o exibia um cartaz onde figurava a Sra. Maria João Marques e o Sr. Juiz-Presidente Paulo Barreto. E para satisfazer a curiosidade do jornalista, quer dizer que eu sou o único deputado em Portugal que ainda paga do seu ordenado para defender o povo que o elegeu. Eu estou aqui para defender o povo da Madeira e do Porto Santo unicamente e tenho que pagar 800 dezeros à Sra. Maria João Marques cada mês que venho aqui. Porquê? Porque eu denunciei o roubo que ela fez a centenas de madeirenses, cerca de 1.200 madeirenses, que ela desviou 2 milhões de euros. Fugi para Lisboa, fechou o escritório de agente de execução. Eu na altura denunciei e a justiça fascista que temos na nossa terra aplicou-me uma indemnização de 1.000 euros por dia. Cada dia que eu me levanto tenho que pagar 1.000 euros à Sra. Burlona que enganou os madeirenses e fugiu. E já tenho a pagar quase 2 milhões de euros. Ela já tem quase 2 milhões de euros de direito a me penhorar. Meus amigos, este ano comemora-se, portanto, o 44 aniversário de abrilho. É lamentável que, 44 anos após o 25 de abrilho, a liberdade de imprensa ainda não existe em Portugal. Eu, amanhã, a partir das duas horas, vou continuar a ser julgado pela liberdade de imprensa. Eu era diretor do jornal Quebra Costas. Alguns democratas escreviam no jornal e eu nunca escrevi nesse jornal. Estou a ser julgado como um criminoso e um malfeitor exatamente só por dar o nome ao jornal, ser o diretor do jornal. Nunca escrevi nada. E sou acusado de difamação e calúnia agravada, tudo isso. Ofensa à pessoa coletiva, tudo isso. Meus amigos, já não temos liberdade nem democracia. O que nós temos é o fascismo puro e duro, a continuação do Estado Novo. E esta Assembleia, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, não presta para nada. É como a Assembleia Nacional Fascista do Salazar. Eu aproveito aqui para ler um poema do José Carlos Aridus Santos, que é intitulado As Portas que Abrilha Briga. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra viviam mais infeliz dos povos à beira terra. Onde entre vinhas, sobredos, vales, sucalcos e searas, serras, atalhos e veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vinho de tristeza, sobre o rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário alesmado, onde soava o ceifeiro que dormia colgado, onde tossia o mineiro em as estrelas do Estado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado, pelos consórcios febris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da serviço, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado chamava esse país Portugal suicidado. Ali nas vinhas, sobredos, valos, sucaltos, se há... Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimas Sras. e Srs. Deputados. Eu lamento que a Sra. Deputada do PCP, egoisticamente, tenha gasto o tempo todo e que algumas perguntas que eu tinha para fazer não posso fazer porque a Sra. Deputada gastou o tempo todo. Aproveito para satisfazer a curiosidade de um jornalista do JM Contem dizia que não sabia por qual era a razão que eu exibia um cartaz onde figurava a Sra. Maria João Marques e o Sr. Juiz-Presidente Paulo Barreto. E para satisfazer a curiosidade do jornalista, quer dizer que eu sou o único deputado em Portugal que ainda paga do seu ordenado para defender o povo que o elegiu. Eu estou aqui para defender o povo da Madeira e do Porto Santo unicamente e tenho que pagar 800 euros à Sra. Maria João Marques cada mês que venha aqui. Porquê? Porque eu denunciei o roubo que ela fez a centenas de madeirenses, cerca de 1.200 madeirenses, que ela desviou. 2 milhões de euros. Fugi para Lisboa, fechou o escritório de agente de execução, eu na altura denunciei e a justiça fascista que temos na nossa terra aplicou-me uma indemnização de mil euros por dia. Cada dia que eu me levanto tenho que pagar mil euros à Sra. Borlona, que enganou os madeirenses e fugiu. E já tenho a pagar quase 2 milhões de euros. Ela já tem quase 2 milhões de euros de direito a me penhorar. Meus amigos, este ano comemora-se, portanto, o 44 aniversário de abrilho. É lamentável que 44 anos após o 25 de abrilho a liberdade de imprensa ainda não existe em Portugal. Eu, amanhã, a partir das 2 horas, vou continuar a ser julgado pela liberdade de imprensa. Eu era diretor do jornal Quebra-Costas, alguns democratas escreviam no jornal e nunca escrevei nesse jornal. Estou a ser julgado como um criminoso e um malfeitor exatamente só por dar o nome ao jornal, ser o diretor do jornal. Nunca escrevei nada. E sou acusado de difamação e calúnia agravada, tudo isso. Ofensa à pessoa coletiva, tudo isso. Meus amigos, já não temos liberdade nem democracia. O que nós temos é o fascismo puro e duro, a continuação do Estado Novo. E esta Assembleia, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, não presta para nada. É como a Assembleia Nacional Fascista do Salazar. Eu aproveito aqui para ler um poema do José Carlos Aridus Santos, que é intitulado As Portas que Abrilhe Abrilhe. Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra viviam as infelizes dos povos à beira terra, onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos e searas, serras, atalhos e veredas, lesírias e praias claras, um povo se debruçava como um vinho de tristeza sobre o rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário alismado, onde soava o ceifeiro que dormia colgado, onde tossia o mineiro em as estrelas do Estado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerveja, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ali nas vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos e veredas,